Um jovem de 27 anos foi denunciado à polícia militar por agredir uma mulher de 40 anos e ameaçar a própria filha de morte. Quando a PM chegou para abordá-lo, o suspeito desobedeceu a ordem de prisão e conseguiu fugir. O caso aconteceu na noite deste último domingo, dia 11, na Vila Nova Esperança, em Bonfim, norte de Roraima. A filha da vítima, de 21 anos, informou à corporação que estava em uma quadra poliesportiva da vila, ocasião em que a mãe chegou machucada puxando a perna e disse que havia sido agredida pelo acusado, o qual teria dito que mataria sua própria filha. Ao chegar à casa da vítima, a testemunha informou ainda que é constantemente ameaçada pelo acusado. A PM, após saber que o suspeito travaria a luta corporal com policiais militares assim que a guarnição chegasse, foi até ele que se levantou, desobedeceu a ordem de prisão e avançou nos agentes. A PM reagiu ao usar uma arma de calibre 12 com munição não letal. No entanto, o suspeito fugiu. Enquanto confeccionava o relatório policial, a guarnição foi avisada pela filha da vítima que o acusado avisou, um parente dela que voltaria não para agredi-la, mas para matá-la. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima.